Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vago Bundo Bom galera, aqui é o Cris E estou aqui no H1Z1 E a gente tinha meio que falado pra vocês Que a gente não iria apoiar o jogo Porque a prática de P2W Estava muito forte no início do jogo Então a gente não quis muito Apoiar, dar moral pro jogo Porque a gente não considera legal Uma coisa que você pode comprar E sair na frente de outros jogadores Então essa foi a nossa opinião Inicial Mas parece que o jogo deu uma melhorada A gente vai conferir, vai ver Como se fosse uma revisita no jogo Vamos dizer assim E se estiver legal, a gente continua Lembrando que vai ser uma Embora possa ser uma série Vai depender também de vocês E também do jogo Não vai ser uma série diária Não é uma série diária Vai funcionar aí que nem foi o DayZ Está sendo agora o DayZ E outros jogos Tanto esses jogos que a gente vai refazer Como alguns outros jogos Novos que a gente vai estar Vai estar trazendo aí também Que a gente nunca trouxe no canal Beleza? O que é isso aqui? Eu estou aqui na casa de alguém O que é isso aqui? O que é esses bairros em vermelho? Alguém? Não é o muro O que é isso? A durabilidade do muro? Então vem cá Quero ver Quebra tudo Quebra tudo Você que está porrada Nesse pack aqui Eu quero ver Quer alguém dentro? Entra o access code Ó 1, 2, 3, 4 É assim que todo mundo usa Ah Vamos tentar outro então Vamos ver É 3, 3, 2, 2 Ah Pô Cara Coloca uma série difícil Se não dá, hein Será que eu consigo Que aparece aqui no soco? Ó Que isso? Caraca Eu sou forte Olha isso aqui Cadê? Como é que eu coloco a primeira pessoa? T Ó Fiz um buraco Caraca Eu sou forte, hein? Tem espinho, velho Que susto Bom Deixa eu abrir aqui Porque Eu não sei nada do jogo Não lembro de nada do jogo Aqui Eu tenho um negócio pra comprar AirDob Blá, blá, blá E aí Como é que tira a mão Ó Como é que você Se agacha, cara? Ó Vou dar um cagão agora Beleza Beleza A gente acha alguma coisa Depois que dê pra A gente aprender melhor As técnicas aqui De sobrevivência do jogo Porque cada jogo É um sistema É uma coisa A gente nem acompanhou mais o jogo A gente realmente parou Nem se incomodou mais Em ver como é que tá funcionando o jogo Como é que tá Mas muita gente pediu Pra gente fazer Pra gente refazer, né? Então a gente pensou Vamos colocar lá, né? Porque É bom A gente quer também Não ser injusto com o jogo, né? Levanta a mãozinha pra cima Baixa Isso Baixa de palma Plá, 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 plá Vem, cara Vem, vem comigo Vamos ver Deixa eu matar, cara Ih Caraca, velho Eu tô cagando, velho Que que é isso? Eu tô levantando a bunda Oh, carne de coelho Na armadilha aqui Vamos pegar isso aqui também Olha mais carne de coelho Caraca, o tanto de carne de coelho Que tem nisso aqui? Peguei 30 carne de coelho Só nisso aqui Pronto Mataram os coelhos Do jogo inteiro Apaga O treco não apaga Ok, não queria apagar mesmo Ok, agora eu tô armado Vem cá então, zumbi Vamos matar você em primeira pessoa Vai Ai Caraca Morreu não? Ah, morreu, moleque E aí? Como é que faz aqui o treco aqui? Cadê? Bom, pessoal Então vamos dar aí uma olhada no jogo Ver como é que tá Ah, eles deram vários updates aí nele Mudaram bastante coisa Vamos ver como que tá agora, né? Tem um zumbi morto ali embaixo, velho É uma pessoa Eu, hein? Vem cá, zumbi Gostei de me matar Vem cá Uau Que isso? Que isso? O zumbi me deu um beijo aqui, velho Não, zumbi Caraca, velho O zumbi queria me beijar aqui Eu ia beijar ninguém aqui, não, eu Pincada aí Zumbi Tá dançando aqui Ah, meu zumbi não gostei dele, não Ele é mais forte Morre, otário O que é que tinha aqui dentro? Ó Ahn, pra você que tá se perguntando Por que que a gente tá gravando separado E tudo mais O canal vai acabar Ou alguma coisa assim Fica tranquilo Nada vai acabar Tá tudo bem Tá tudo beleza Só que acontece Como tem muita gente que pede coisas Que é muito difícil pra gente fazer Porque nós somos duas pessoas Temos que sincronizar o horário Às vezes o servidor não colabora O jogo não colabora Tem um update E as pessoas não querem saber Elas querem o jogo lá no horário E também A gente põe o horário lá E a gente sempre consiga cumprir os horários O máximo possível Humanamente possível A gente precisa muitas vezes Se dobrar E os jogos online Assim que envolvem PVP Perder coisas Morrer Eles são muito mais difíceis de gravar Né Então eles demandam muito Muito mais tempo Pra gente fazer E ainda mais fazer junto Essas coisas Então Em vez da gente não ter A opção era não ter Ou a gente fazer um novo Sistema Meio parecido com o estilo cabra Inclusive se você não Não conhece nosso canal de vlog lá Dá uma olhada Link tá na descrição Pera aí Esses tecos aqui Tudo Tudo não pega né Acho que não Oh Beleza Tá Tá Parece que tá até mais suave Já encontrando uma comida Né Então Então talvez Seja mais honesto Aí o O jogo Acho que eles ouviram Teve muita crítica Né Muitos O que é isso Eu encostei no negócio Ou Alguém deu um tiro aqui Mano Sei lá o que aconteceu Que bizarro Vamos olhar mais aqui Opa Caraca mano Meio sinistro Esses barulhos aqui Tô com medo já Ah Eu que tô batendo Ali nos bagulhos Opa Isso aqui Ponto 45 Munição Agora eu não tenho muita certeza Não hein mano Vou dar o pé Dando pé daqui mano Sai fora Olha um cara ali velho Vem cá vagabundo Vem cá Onde você tá indo Que sai com aí cara Onde você acha que vai Hein Hein Vem cá vagabundo Vem O cara tá nem me vendo Velho Matou Onde você tá indo Volta aqui Vamos conversar Seu amiguinho Cuidado de mão Não vamos Olha pra trás Você tá olhando pro lado Tá olhando pro lado Isso Acho que ele não me viu não Agora tá olhando pro outro lado Ele me viu Ele me viu Socorro Tá atacando flecha Tá atacando flecha Pancada dele Pancada dele Pancada dele Não eu pego machado também Se não dá O que será que é melhor Machado ou machete Vem cá Minha vida tá ruim já velho Eu tomei pancada do zumbi ali Não Não O que que é isso Tem zumbi vindo Tem zumbi vindo também Volta aqui vagabundo Não Errou Acertei Acertei a boca da puta Volta aqui Não Você acha que tá indo Com esse arco Cara Vem cá Como é que você tá comendo My kill Vamos pegar o outro aqui Lanterna Eu não sei qual que dá mais Não velho Eu vou tentar com isso aqui Vem cara Vem Vem Caraca Que cidade é essa aqui Olha o tanto que tem coisa Olha o tanto de coisa construída Que tem nela Eu hein Hunter truck stop Ok Caraca Olha o tanto de shelter Que tem nisso aqui Fizeram uma favela aqui Vem cá vagabundo Pra onde você acha que tá indo Vou te matar Vou te matar Cara Achei uma bolsinha Mó bizarra ali Corre não cara Por que você tá correndo Ah é Ferrou Quase que eu fui Agora você fica aí cara Vai morrer Caraca Consegui pular Que vagabundo Vou pular também então Não Não consegui Ah Que atoa Que malandro Caraca Me acertou Como que me acertou Pelo muro Que flecha O P é essa Ok Pulei também Será que ele não serve pra nada Basicamente Ok Vem cá cara Vem cá cara É agora É agora É agora É agora É agora Vem cá vagabundo Não Não Flecha não Flecha Flecha dói Caraca Esse cara não morreu Morreu Ha 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 Que que você tinha Vamos ver Tinha flecha Eu não sei como é que eu pego esses trecos Velho Vou botar a garrafa vazia Vou botar aqui Pô demora pra caramba Ai meu Deus do céu O vagabundo deu um tiro Tô sangrando moleque O cara me acertou um balaço Que droga Caraca velho De onde veio esse cara Nem vi de onde veio o tiro Mano Aí Já vou morrer na parada Aí O que que é isso aqui velho Tem um lobo atrás de mim Sai daqui lobo Deixa eu ir em paz Eu não fiz nada pra você Come aí ó Zumbi ó Carne fácil aí de pegar ó Aí ó Carne boa de primeiro Sai daqui vagabundo O bicho tá vindo atrás de mim Tô só escuro Quero ver você pular aqui Vem 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 O bicho passa por dentro Pular pra quê Pular pra quê velho Não dá pra subir Meu Deus Os bichos erram pra caralho Não dá pra subir nada aqui velho Aqui eu consigo Oh tem outro cara aqui Cara o lobo aí ó O lobo aí Bata um outro Bata um outro Cara o lobo nada O lobo cara Não Ai mais uma pancada Que eu tomar o motor Com 7% de vida Vem cá cara Tô sem estamina Tô sem estamina Pá vai Seja ruim de mira Cara Seja ruim de mira Vou ficar andando linha reta Pra você virar pra trás E me acertar perto Isso Agora você é Errou Toma pra cá Errei Calma gabus Só um machadinho aqui Cara Machadinho Pô cadê minha estamina Que tava aqui O cara tá correndo Opa Acertou Morri Caraca velho Que tensão velho Pelo menos eu sei Que é Gasly né Que que a pô Eu tô ouvindo barulho Mano Será que eu tô ouvindo barulho Que o cara tá abrindo alguma coisa Vocês tão ouvindo esse barulho Como se o cara tivesse aqui ó Onde eu quero passar Que eu passei Mas não é não Porra velho Vai vamos lá morrer logo Olha o que é Olha o que é Obrigado.